É, rapaz, eu mandei três teorias no vídeo passado, acabou que nenhuma teoria tava certa, mas acontece, né, nem sempre a gente vai poder acertar a bola na sexta. E o que foi revelado aí nesse capítulo é que as memórias realmente eram da Witch. Não eram nem do Wizard, nem do Zig, eram da Witch. Só uma coisa que eu achei um pouquinho estranho, né, pessoal? Se as memórias eram da Witch, por que que ela tá se vendo em terceira pessoa? Sabe, isso não faz sentido. Não é assim que as memórias funcionam. Alguém avisa isso pro Hiro, não é assim que as memórias funcionam, a gente vê as coisas em primeira pessoa. Assim, eu até acredito que as memórias sejam da Witch, por que meio que foi revelado isso nesse capítulo, né, mas eu acho que o Hiro não pensou nesse negócio direito, sabe, mas ok, vamos fingir que tá tudo certo, vamos fingir que é desse jeito mesmo. E antes de continuar, a gente fala sobre todas as teorias que surgiram aí com esse capítulo, deixa aí o seu like e se inscreva no canal pra gente bater a meta de 2 mil inscritos e contar aí com a sua inscrição, beleza? E de tudo isso, vamos pra análise do capítulo. Primeiro de tudo, vamos pro mistério apresentado aí nesse capítulo, né. O que foi apresentado é que o Zig apagou as memórias das estrelas cintilantes antes de enlouquecer, que na verdade já era uma coisa meio óbvia, mas ninguém nunca tinha parado pra pensar nisso, né. Mas por que que ele fez isso, né? A teoria do Shiki aí nesse capítulo é que ele acredita que o Zig sabia que iria enlouquecer. E gente, eu adoro quando os personagens fazem teorias, porque isso meio que já facilita o meu trabalho, né. Mas a gente também não pode ir totalmente pela do Shiki, né, porque pode ser que o Hiro esteja tentando despistar a gente fazendo os personagens fazerem teorias erradas, né. Porque os personagens também não sabem de tudo, então acho que seria inteligente aí por parte do Hiro fazer eles errarem algumas coisas também, né. Pra não ficar parecendo que ele tá dando a resposta aí na nossa cara. E bom, mas se essa teoria do Shiki estiver correta e o Zig realmente sabia que iria enlouquecer, então acho que ele apagou as memórias das estrelas cintilantes sobre a viagem de Ida, porque ele queria proteger elas de alguma coisa, né, sobre alguma memória, proteger elas de alguma coisa. O que exatamente, gente, eu não sei, porque a gente não teve muitas informações aí nesse capítulo, sabe. Então eu só consigo aí pensar nessa teoria de que ele queria proteger elas de alguma coisa nessas memórias sobre a viagem de Ida, né. Porque acho que a viagem de volta, elas lembram de tudo, porque elas lembram do Shiki, né. Elas lembram da Elsie, então elas lembram das coisas que aconteceram na viagem de volta. Elas não lembram da viagem de Ida. Então se essa teoria do Shiki estiver correta, então eu imagino que ele tenha feito isso pra proteger as estrelas cintilantes de alguma coisa, porque ele sabia que iria enlouquecer. Mas, como eu falei, a gente não pode ir totalmente pela do Shiki, né, pessoal. Porque pode ser que ela também esteja errado. Então eu vou mandar aqui a minha teoria. E a minha teoria é que o Shiki errou aí nessa parte de o Ziggs saber que iria enlouquecer. Eu não acho que ele sabia exatamente que iria enlouquecer. Mas o que ele tinha nesse momento aí era mais um pressentimento. E ele fez isso aí com as estrelas cintilantes, mas por esse pressentimento mesmo. Exatamente é o mesmo motivo, gente, que fez ele adotar o Shiki. Ele conheceu aquela criança e sentiu que ele deveria adotar aquela criança, porque, sei lá, ele não sabia exatamente o motivo, mas ele quis adotar aquela criança. E levá-la e criá-la em Grambel. Depois de despertar, ele se arrependeu do que fez, mas, mesmo assim, foi um pressentimento que fez ele agir naquele momento. Então eu acredito que ele apagou as memórias das estrelas cintilantes pelo mesmo motivo. Ele não sabia exatamente porque ele estava fazendo aquilo, mas ele sentiu que ele deveria fazer, porque no futuro iria ser inconveniente para ele que elas tivessem aquelas memórias, né. Aí também já pode ser criadas as teorias aí do que elas sabem, né, do que as estrelas cintilantes viram aí nessa viagem. que pode ser inconveniente para o Shiki, mas, por enquanto, eu não vou fazer teoria sobre isso. E só para relembrar aqui, pessoal, que o Shiki, ele é originalmente mal, tá? Porque pelas coisas que ele já contou sobre o passado dele aí, não lembro exatamente em que capítulo foi, mas já aconteceu, ele é originalmente mal e aconteceu meio que esse lapso em que ele perdeu as memórias e ficou bonzinho do nada, e depois ele voltou a ficar mal, mas parece que há aqueles, digamos, sempre existiu uma certa dose de, digamos, maldade dentro dele, né, porque ele tinha esse pressentimento que levou ele a adotar o Shiki, levou ele aí a, talvez, apagar as memórias das estrelas cintilantes, talvez tenha sido por esse motivo, né. Enfim, só lembrando aqui que o Shiki, que o Zigg, ele é originalmente mal, tá? A não ser que seja revelado no futuro que antes de ser mal, ele era bom, aí depois apagou as memórias de novo, ele ficou mal, mas, por enquanto, o que a gente sabe é que o Zigg é originalmente mal. Essa é a personalidade original do Zigg, uma pessoa má que quer aí criar uma revolução das máquinas. E aproveitando que eu tô falando aqui sobre a origem do Zigg, pessoal, já posso aqui mandar outras teorias sobre o criador dele, né, porque o Zigg é uma máquina, alguém criou o Zigg. E acho que essa pessoa que criou o Zigg ou essas pessoas que criaram o Zigg já estão intimamente ligadas a por que que o Zigg sabe de tanta coisa, né? Porque o Zigg, ele praticamente sabe de todos os spoilers sobre todos os mistérios de Eden Zero, né, ele sabe sobre a moda, ele sabe sobre os cronófagos, as máquinas e a ligação que todas essas três coisas têm. Então o Zigg sabe de muita coisa. Então acho que isso tá intimamente ligado à origem dele, né, aos criadores dele. Assim, pra falar sobre essa teoria sobre a origem do Zigg, eu tenho que falar sobre a teoria sobre a origem da Rebeca, né? Acho que é uma teoria que várias pessoas têm de que a Rebeca, ela fazia parte de uma civilização de pessoas que viajavam no tempo. Por algum motivo, essa civilização meio que foi destruída e a Rebeca foi mandada pra outro tempo pra poder ser salva. Tipo o Superman, né? O Superman morava em Krypton, Krypton foi destruída, e os pais dele mandaram ele pra outro planeta. O caso aí da Rebeca foi parecido, só que no caso, um outro mundo. E no caso, gente, eu acredito que talvez o Zigg tenha sido criado por essa civilização antiga, né? Essa civilização de viajantes no tempo, e por isso ele sabe de tanta coisa. Porque ele, na verdade, ele sabe desde o início, né? Talvez, quem sabe, o Zigg até não esteja relacionado ao cataclisma que levou ao fim dessa civilização, né? Porque, originalmente, ele é mal, né? Então faria sentido que isso acontecesse. Por enquanto, essa é uma teoria mesmo, nem vejo muitas pistas que levam a gente a acreditar nessa teoria. Mas é uma teoria interessante, né? Então acho que a origem do Zigg tá totalmente ligada a por que ele sabe de tanta coisa, né? Ele sabe dessas coisas desde o início, quase praticamente desde a criação dele. Mas então, voltando aqui pras memórias da Witch, pra essa memória que foi revelada aí, quem é o Wizards nessa memória, né, pessoal? O que exatamente é essa memória? Eu só consigo imaginar, gente, que essa pessoa com quem a Witch tá conversando nessa memória é um humano, é um humano por quem ela se apaixonou aí durante essa viagem. Porque isso só me faz lembrar, pessoal, do arco de Red Cave. Porque vocês lembram quando a Witch falou pra Nadia, lá em Red Cave, que você pode se apaixonar por quem você quiser, independente de ser humano ou máquina. Então eu imagino que talvez a Witch, naquele momento, ela tenha falado aquilo de forma inconsciente, porque ela, digamos, não falou de forma inconsciente. Deixa eu tentar pensar num bom jeito de falar aqui. Ela falou aquilo, mas sem saber que ela já tinha sido apaixonada por um humano. Assim, no inconsciente dela, ela já sabia que ela já tinha sido apaixonada por um humano, então ela falou aquilo pra Nadia, de que ela pode se apaixonar por quem ela quiser, independente de ser humano ou máquina. Eu acho que o Hilo já colocou aquela fala ali da Witch, justamente porque ele sabia que tinha esse detalhe no passado dela. Ele já tinha pensado nesse detalhe do passado da Witch. Aí, no caso, todos os outros astros das trevas devem ser, assim, inspirados em humanos que as estrelas cintilantes conheceram durante a viagem com o Zig, né? O Killer deve ser alguém que a Herbite conheceu, o Clown deve ser alguém que a Cister conheceu, e o Brigandine deve ser alguém que a Valkyrie conheceu, né? Eu imagino que deve ser aí a origem de todos os astros das trevas. No caso, só na aparência deles, né? Assim, não que o Zig tenha transformado humanos em máquinas, só na questão da aparência mesmo. E minha nota pra esse capítulo é 9,1. Acho que uma das coisas mais interessantes em Eden Zero são os mistérios, então eu sempre gosto quando são introduzidos mais mistérios ou acaba sendo revelado mais alguma coisa, né? No próximo capítulo a gente vai ter Rebecca versus Clown, né? Eu não acho que a luta vai ser tão fácil quanto foi a do Shik, né? Porque, assim, acho que todos podem ter ficado mais fortes, mas o Shik é um caso diferente, né, pessoal? Porque duas pessoas não vão evoluir exatamente no mesmo ritmo. Então acho que o Shik tem muito mais potencial pra ficar mais forte, então, no caso, ele é realmente muito mais forte do que os outros membros da Eden Zero. Por isso ele derrotou o Wizard com tanta facilidade. Mas, no caso, a Rebecca não vai conseguir derrotar o Clown com tanta facilidade. Acho que a Ramura também, o Wise também não vai conseguir derrotar seus inimigos com tanta facilidade. Acho que a gente vai ter uma luta um pouquinho mais... mais... mais longa, no caso, desses outros membros da Eden Zero. E o vídeo vai ficando por aqui. Deixa aí nos comentários o que você achou desse capítulo, desses mistérios. Coloca aí nos comentários as suas teorias, porque eu tô curioso pra saber o que vocês pensam. Porque, às vezes, gente, eu... eu mando aqui uma teoria, mas logo depois eu vejo uma teoria aí nos comentários e eu penso, poxa, isso faz muito mais sentido do que eu falei, né? Aí já no próximo... no vídeo seguinte eu já falo a teoria que esse inscrito mandou nos comentários, porque eu passo a acreditar mais na teoria do inscrito do que nas minhas próprias teorias, né? Acho que não faz sentido eu ficar... é... é... muito apegado às minhas teorias, porque eu mesmo não sei de porra nenhuma, né? Então deixa aí nos comentários o que você quiser e compartilha esse vídeo aqui com seus amigos que também gostam de Eden Zero, porque ajuda muito quando você compartilha. Eu fico muito grato, tá bom? Então tchau, um beijo, até a próxima. Tchau, tchau, tchau.